Olá, crianças! Agora eu vou ler uma poesia para vocês de Vinícius de Moraes, que se chama O Giraçóis. Vamos lá? Poesia O Giraçol de Vinícius de Moraes Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Roda, 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 rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Gira, 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 girassol. Redondinho como o céu. E aí, gostaram da nossa poesia? Até a próxima! Tchau, tchau!